Stalking, perseguição, o que é esse novo tipo penal? Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Farai, sou advogado e eu quero convidar você para estudar esse novo tipo penal que está na mesa presidencial para ser sancionado. O projeto de lei 1369 de 2019, ele já passou então pelo congresso e está agora para ser sancionado pelo presidente da república. Tudo indica que vai ser ipsis literis, ou seja, conforme foi o texto enviado. O que seria esse crime de Stalking? Seria a perseguição obsessiva. Vai então revogar a contravenção penal do artigo 65 da lei de crimes anões e vai então integrar o código penal no seu artigo 147-A. Ou seja, vai acrescentar esse dispositivo ali nessa parte de ameaça. 147 é crime de ameaça. A perseguição então seria uma tipificação, uma ramificação ali da ameaça. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena de seis meses a dois anos e multa. E aí olha que interessante. Seis meses a dois anos, juizado especial, criminal, crimes pequenos, potencial ofensivo, crimes que seriam passíveis de uma transação penal, que seria possível ter uma suspensão condicional do processo, que poderia ter uma composição civil, tudo mais. porém, a pena é aumentada de metade. É engraçado esse termo, né? Porque em regra a gente ouve até a metade, de um sexto a um terço. E aqui não, fala, ó, a pena aumenta de metade. Ou seja, vai aumentar a metade se acontecer. Não tem uma dosagem pro juiz, não tem uma flexibilidade, não é sujeito à subjetividade do juiz. Aumenta a metade. Se for, primeiro inciso, contra criança, adolescente ou idoso. Nossa, adolescente é o que mais vai ter, né? Porque é o que mais usam aí, talvez, as redes sociais e que estão mais sujeitos a isso. Idoso, não vejo muito criança, aí já é um combate à pedofilia. Segundo, contra mulher, por razões do sexo feminino, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que é a questão do feminicídio. Ou seja, em razão do sexo feminino, eu estou fazendo isso. Então, aí vai ter que haver uma conotação de relacionamento doméstico entre as partes, ex-mulher, ex-marido, entre alguma relação assim, tá? Pode ter entre lésbicas, por exemplo? Pode, aí é outro assunto, outro vídeo, tá? Mas pode também, porque aí a outra está sendo em razão do sexo feminino, etc e tal. Pode ser o gay homem, né? O passivo? Aí já não pode. É uma complexidade muito grande essa questão LGBT. Mas aí a gente deixa pra outro momento. Inciso terceiro, mediante concurso de duas pessoas ou mediante emprego de arma. Não fala aqui arma de fogo, arma faca, pode ser, arma branca, etc. Não fala, só fala arma, tá? Então, se houver aí alguma forma aparecer uma arma nessa brincadeira, de repente o cara tira a foto, aponta uma arma numa foto e manda pra pessoa e mostra que ele tá olhando, isso daí, então, vai tipificar. 1, 4, 7, A, inciso terceiro, tá? Somente mediante representação. Ou seja, o cara foi lá, fez um boletim de ocorrência, ele tem que fazer um outro documento chamado representação. Muitas vezes faz até no mesmo dia, mas o certo é a pessoa ir embora e depois ele volta dentro de seis meses e faz a representação, que é um documento que habilita, então, o Ministério Público a entrar, então, com a denúncia, tá? E, então, o Ministério Público não pode fazer essa ação se não houver a representação. Isso chama, então, essa ação tem o nome de ação penal condicionada. Ação penal pública condicionada. É o Ministério Público que toca, contanto que haja esse documento chamado representação do ofendido, para que, então, o MP toque, inicie a persecução penal. Perfeito? Renan, o que é importante falar? O mero acompanhamento da vida daquele youtuber, daquele blogueiro, daquele cara que você gosta, aquela mulher que você gosta, não é stalking. Pelo contrário, se ela divulga nos stories dela, ela quer mais que você veja, tá? Ela quer mais que você acompanhe, quer mais é que existe essa novelinha entre eles. Não tem problema, isso é totalmente legal, tanto da parte dela, quanto da parte sua de acompanhar, de seguir. O que não pode é quando passa um pouco desse limite, quando a pessoa insiste muito em estar ali presente, mostrar que está ali, né? Então, é necessário que haja nessa pessoa perseguida o medo, tá? O medo, o assédio, o prejuízo, a obsessão. Se não houver obsessão, se for uma mera e saudável visita diária que você faz no perfil da pessoa, não é crime, é atípico, ok? Então, é necessário que haja essa obsessão. Obsessão é a palavra. Vamos pensar, eu sempre falo aqui no meu canal, eu sempre falo sobre o feminicídio ser uma catástrofe anunciada, não falo? Eu falo que quando a gente tem um cliente que é um feminicida, você sabe que por vezes ele já teve antes uma marida penha, por vezes no meio da família teve um puta quebra-pau e brigou e bateu e foi aquela coisa horrível, sangue, nariz escorrendo, sempre tem isso de antecedência, tá? E depois vem o feminicídio. Então, poxa, se na primeira anúncia a gente já tivesse tomado uma decisão, uma atitude, será que não teria evitado o feminicídio? Teria, por vezes teria, né? E o stalking, a criminalização do stalking, da perseguição, visa isso, visa. No momento que o cara já começa a ter uma atitude criminosa, nociva, doentia, já pune. E a ideia de punir é já afastar. Poxa, assim, meu, olha lá, você já tem até crime contra ela. Vai pra, segue a vida, segue pra outro lado, vai embora. E tem grandes chances disso acontecer. Então a gente visa, mais adiante, evitar um feminicídio. Esse é um dos princípios e um dos principais objetivos da tipificação do 147A, Código Penal Perseguição. Pessoal, só pra deixar a bola pingando, pra vocês chutarem pro gol e me dizerem, por favor, porque aí não é bem criminal, tá? Vou falar só por falar. Mas vale a reflexão. Você já ouviu falar de empresa que liga pra você dez vezes por dia pra te cobrar? Já recebeu ligação 011, que na hora que você atende não completa a ligação? Já foi incomodado demais porque você deixou um boleto pra pagar? Porque você não pagou o financiamento do veículo? Porque você deixou alguma coisa em aberto? E parece que você é um criminoso? A pessoa te liga todos os dias, você não vai pagar? E liga dez vezes no mesmo dia? Te conto uma coisa. Teve empresa que já foi condenada a 40 mil reais porque o cliente comprovou, o autor da ação comprovou que ligavam pra ele mais de dez vezes por dia. Olha a caça pegando o caçador, né? Então, é importante que haja cobrança? É, mas com devida moderação. Então, se uma pessoa recebe dez ligações por dia, será que ela consegue trabalhar naturalmente, normalmente, depois? Não. Então, tá comprovado o quê? O prejuízo. Então, será que não comprova esse crime aqui? Olha, falar em crime de pessoa jurídica é muito complexo, né? Porque a pessoa jurídica é uma ficção. Ela não existe, na verdade. Então, como que você vai prender uma pessoa jurídica? Caberia somente sanções cíveis, administrativas? Mas não dá pra enxergar aqui essa ação das empresas de cobrança como perseguição em razão dessa insistente abordagem, obsessiva abordagem em cima daquele que deve pra tentar receber? É uma reflexão. Fala pra mim se você não quer também processar e criminalizar o tal do 011 que liga pra você. Ah, que raiva que eu tenho deles. Já recebi essas ligações também. Todo mundo, advogado, também é filho de Deus e também esquece de pagar alguns boletos, né? Então, é isso. É importante, então, frisar desse crime de stalking que há necessidade de ter medo, assédio, prejuízo. Esses são os três requisitos alternativos, né? Um deles tem que estar presente para que seja, então, o crime de stalking, o crime de perseguição, artigo 147 do Código Penal. A pena de seis meses a dois anos, podendo aumentar de metade, ou seja, de um a três anos a pena, caso seja, então, as causas de aumento de pena aqui presentes. Cabe ainda suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima é de um ano, certo? Lei 9.099 ainda prevê isso. Perfeito, pessoal. Se vocês gostaram, dá um gostei no vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, de Facebook, da turma aí que você tem de direito. E não esquece de comentar. Responde para mim. Você quer ver a empresa de cobrança respondendo criminalmente por esse crime? Será que é possível? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que a lei seja sancionada na forma que foi apresentada. Grande abraço a todos.